Muito bom dia, diretamente de São Paulo, olha aqui ó, essa escada, gente, foi aqui onde tudo começou, ó, na época da pandemia, era essa escadinha que eu fazia, ó, aqui, aqui, e aí ia lá pra baixo, entendeu? E aí, ó, ia lá durante muito tempo, foi aqui que foi o meu exercício, queria mostrar isso pra vocês, deixar isso registrado aqui, gente, sabe que é muito doido, primeiro que hoje de manhã, né, eu falei, ah, era a casa do Rio e tal, e agora já tô falando aqui da casa de São Paulo, nem contextualizei a situação, mas enfim, né, claramente já voltamos, e sabe que é muito doida, é a sensação de chegar aqui e fazer, ai, tamo em casa, Não, né, porque a casa, na verdade, é lá, mas há dois anos já que a gente tá aqui, improvisados, mas há dois anos que a gente tá aqui, então agora aqui, nossa, chegando em casa, e não é, né, é muito doido isso, porque na verdade a gente tava em casa, enfim, mais uma vez eu volto a dizer que é como diz o Hakuna Matata, o lar é onde o bumbum descansa, lar é onde tá nosso coração, né, E aí, enfim, sei lá, só contextualizando, porque eu tava agora assim, ai, que gostoso, tão bom tá em casa, mas meio que eu tava, né, e agora vamos de chazinho, meu chazinho, tô apaixonada por esse chá, olha isso, só a cor, já é apaixonante, né, hoje vamos de chazinho, azulzinho.